E o Bande Gourmet chega com mais um dia de receitas gostosas, convidando você aí de casa, tudo bem? Dona Maria, seja bem-vinda, seja bem-vindo o senhor também, aí meu amigo, companheiro fiel, hoje teremos uma receita típica, típica da região norte, o pato, gente, coa-coa, olha o pato aqui, o pato no tucupi, é isso aí, pato, pato no tucupi é a receita de hoje do banho de gourmet, eu espero que vocês gostem porque ela é uma receita extremamente típica, deliciosa. Aliás, antes da gente começar, eu já vou começar falando um pouquinho mais sobre o tucupi. O tucupi é um caldo feito a partir da mandioca brava. E ele, gente, ele é cozido depois por 3 a 5 dias. Se ele não passar por esse tempo de cozimento, ele é tóxico. Porque a mandioca brava, ela contém o ácido, o cianeto, o cianeto que foi utilizado pelos nazistas nas câmaras de gás. Está vendo? E pode intoxicar aí as pessoas. Então, por isso que você tem que comer um tucupi vindo de procedência, meu amigo. Não adianta você querer pegar lá a mandioca e fazer o tucupi na sua casa, que você não vai saber fazer direito e pode matar todo mundo. O cianeto mata em doses pequenas, ele já mata e é uma morte assim, moída. Então, já fica esperto aí no negócio, tá? Então, essa é a receita de hoje. É uma receita gostosa, é uma receita suculenta. Se você for ao norte do nosso país, não deixe de experimentar tucupi e tacacá. O pato no tucupi e o tacacá, que são duas receitas deliciosas, saborosíssimas. Vamos então começar? Vai lá. Pato no tucupi. Três coxas de pato. Três cebolas. Quatro dentes de alho. 100 gramas de bacon. Cinco tomates. Vinagre. Louro. Cominho. Uma xícara de óleo. Jambu. Ah, eu vou falar o que é o jambu. Um litro de tucupi. Doze colheres de farinha de mandioca. Ah, você quer o jambu? Não, mas eu não tenho jambu. Jambu eu não achei. Aí eu comprei isso aqui, chicória, tá? Que é uma folha amarga. Pode ser chicória, pode ser agrião, você quem sabe. E aqui está o tucupi, ó. Que tem essa coloração amarelada e não tem erro, tá? Achando, geralmente em lojas mais especializadas aí de alimentos do norte, alimentos brasileiros, você vai encontrar o tucupi e vai fazer aí a sua receita. Você vai colocar o óleo, olha aí, pra começar essa receita. Aqui eu tenho a coxa de pato. Você encontra a coxa de pato geralmente pra vender ela assim, bonitona. Nossa, Gabriel, mas o pato tem a carne vermelha. Esse é um dos grandes atrativos do pato. É a sua carne de coloração avermelhada, gostosa, suculenta, forte. É uma carne chamada carne de caça, né? Pra quem não sabe aí, carne de caça, porque o pessoal antigamente caçava pato. Principalmente os americanos. Os americanos têm esse negócio de caça, né? O brasileiro não tem tanto isso aí. Aí, mas aqui o pato é uma carne extremamente gostosa. As pessoas não dão tanto valor pro pato aqui na nossa região. Mas eu gosto bastante. Principalmente porque ele tem uma quantidade de gordura bastante elevada. E eu gosto muito disso, né? Carne suculenta. Ó, você vai colocar o peito de pato, ele é similar ao filé mignon. Macio, gostoso. E ainda com uma capa de gordura por cima. É fantástico. Aí, ah, pra falar sobre o Mika, olha aí. Mika, eu... Dá um oi aí, meu filho. Esse é o nosso amigo Mika, o cinegrafista aqui do Banho de Gourmet. Já dando um alôzinho, né? Tá em casa assistindo, já. O povo aqui tá malhando o próprio. E depois, então, que você colocou os dentes de alho, você vai colocar um pouquinho de bacon. Alguns pedacinhos de bacon aqui pra fritar junto com o alho, pra dar um saborzinho. O bacon, gente, não é tradicional no pato no tucupi, o original, né? Mas ele vai dar um gosto super legal aqui pra receita e eu acho que vai ficar muito bom. Coloquei, então, um pouquinho de bacon, depois que você fritou a cebola. Aí, gente, olha o que você vai fazer. Você vai pegar aqui o pato com a pele pra baixo. Opa! Antes de eu fazer isso. Você vai pegar e vai abrir, ó. Abre. Com uns espacinhos aqui, ó. Vai entrar com o pato virado pra baixo, com a pele pra baixo. A pele do pato, gente, bem preparada, ela é uma delícia, tá? Você coloca a pele assim pra baixo, vai temperar com um pouco de sal. Aí, ó, por cima. Mais um pouquinho. Um pouquinho de pimenta do reino. Aí. Um pouquinho de cominho. Ótimo. E vou jogar aqui, ó, isso aqui por cima, pra não deixar queimar, ó. E vou deixando aqui, ele tostar a sua pele, até que a sua pele fique bem sequinha e gostosa. A gente vai pro intervalo, dois minutinhos, rapidão. Daqui a pouco a gente volta pra finalizar essa receita, que vai ficar fenomenal. Não perca. Asse o frango com maçãs dentro. Elas darão um sabor delicioso e deixarão a carne mais úmida e suculenta. De volta com o banho de grubinho, olha só o meu pato grelhadinho. Vou virar ele aqui. Olha a pele. Que coisa linda que está. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Você vai colocar agora um pouco de ácido nessa receita, ó. Um pouquinho de suco de limão. Um pouquinho de vinagre. Vinagre branco, tá? Tira a cara assim da frente, porque senão esse vinagre aqui vai dar um... Vai ficar ruim, sim. Um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão. Suco de limão só pra dar uma pegadinha a mais. Você vai colocar agora cebola. Uma boa quantidade de cebola, ó. Laminada. Pra aparecer pedacinhos de cebola. Você já coloca aqui. Olha que lindo que está esse pato, gente. Esse pato aqui é uma delícia. Bata no pico-pi. É bom demais, ó. Dá uma passadinha dos lados. Aê. Cobriu tudo. Aí você vai entrar agora com o vinho branco. Aê. É lógico que o vinho branco não faz parte também da receita tradicional. Eu só estou utilizando... Isso que dá um gostinho a mais. Fica mais rico. Fica mais gostoso. Coloquei um pouquinho do vinho branco. Deixa ele dar uma leve evaporada. Aí eu vou colocar, ó, umas duas folhas de louro. Aí. Duas folhinhas de louro. E vou temperar com um pouco mais de sal. Um belo punhado de sal. Aí. Lembrando que o tucupi é... Não dá pra você... Aí você fala assim, Gabriel, e se eu não tiver o tucupi? Faz um pato com laranja, faz uma outra receita. Se for fazer o pato no tucupi, tem que ter o tal do tucupi, né? Aqui eu achei numa loja típica de culinária nordestina, culinária do norte do país. Você acaba encontrando. Se você for procurar direitinho, você encontra assim. Coloca um pouquinho de colorau, pra dar uma cor bonita, assim, pra essa receita. Um pouquinho de colorau. O pato com laranja é um prato típico francês. E muito gostoso também. Não é ruim, não. Tudo preparado. Agora sim, eu entro com ele. Tucupi. Olha a textura aqui, ó, o tucupi, gente. É uma textura mais grossa e mais gostosa. Você vai deixar agora isso aqui cozinhar no tucupi, até que ele fique macio, tenro e suculento, pra que então você possa experimentar. Caso você queira, no final você pode colocar um dedinho de creme de leite, pra dar um fiozinho, pra dar aquele sabor a mais, pra dar aquele toque delicioso. Eu vou deixar ele cozinhando aqui, pra depois eu finalizar no próximo bloco. A gente vai pro intervalo rapidinho. Oi? Quer um falapoco? Então, gente, vamos falar com um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, vai. Manda um falapoco aí pra gente. Olá, Gabriel. Meu nome é Miriam. Eu queria saber qual a diferença de uma massa de um bolo leve para a massa de um bolo cremoso. Minha querida, olha só. Massa de bolo leve, geralmente, ela contém só os ovos batidos separadamente. Quando você pega um bolo cremoso, ele contém muito óleo na sua massa e contém poucos ovos batidos. Você bate tudo junto. Então, quando você vê lá na internet, às vezes tem alguma receita. Por exemplo, uma receita que utilize bastante óleo na receita. É um bolo cremoso. Uma receita que utilize manteiga com ovos batidos separadamente. É um bolo mais seco, um bolo mais fofinho, tá? Olha aí uma receita que a gente fez de bolo cremoso. Ai, que beleza. Só que essa aí você não vai conferir hoje não. Era pra você ter conferido ontem. Então, terminando de açaí. Vamos no intervalo rapidinho, então. Agora já começou aqui a fervilhar o meu pato no tucupi. E daqui a pouco a gente tá de volta pra encerrar essa receita e a gente experimentar. Isso aqui vai ficar uma delícia. Não sai daí. Então, você preparou aqui o meu pato no tucupi. Tá gostoso, tá borbulhando, saboroso. Pra finalizar, eu vou colocar algumas folhas. Na verdade, teria que ser folhas de jambu, né? Mas o jambu a gente não encontra com tanta facilidade aqui no interior paulista. Eu vou utilizar a chicória, que é uma folha um pouquinho mais amarga. Vou tirar, vou tirar. Tirei. Tirei, porque tem que lavar. Não vamos comer com terra também, não, né? Lava aqui. Aí, ó. Você não vai deixar... Geralmente o pessoal lá serve assim, ó. Eles cortam a folha do jambu bem grande. Em quatro, assim só. E colocam os pedaços das folhas, assim, dentro do pato no tucupi. Lá eles fazem com o pato inteiro. Viram? Aqui a gente fez só com a coxa. A coxa e sobrecoxa é sempre muito mais saborosa. E olha que lindo que fica, gente. Ele fica com essa coloração meio amarelada. Fica delicioso, gente. Pato no tucupi é a dica que a gente tem pra você preparar aí na sua casa. É uma dica saborosa, uma dica gostosa. Eu vou colocar... Vou montando o meu prato aqui. Ah, é. Vou colocar alguns tomates aqui dentro também, pra dar um saborzinho a mais. Vou colocar uns tomatinhos só pra dar um saborzinho. Tem mais alguma pergunta aí pra gente responder? Tem? Então vamos lá. Vamos tirar mais uma dúvida do pessoal. Conversando. Oi, Gabriel. Meu nome é Letícia. Eu queria saber qual é a diferença entre o fermento biológico e o fermento químico. Letícia, conta a notícia. Não, não podia ficar assim. É. Tá bom. Ó, vou colocar aqui o tomate. Fermento biológico. Sacharomis cerevisiai. É o nome do elemento lá, né? Do fungo. O modo de ação dele, ele age consumindo o açúcar da sua massa e liberando gás carbônico, fazendo com que sua massa cresça. É mais indicado para pães. Já o outro fermento, fermento químico, ele age com temperatura, com forno. O forno aquece, faz as reações químicas e acabam fazendo com que o seu bolo cresça. Mais indicado para bolos. Ó, vou servir o meu pato no tucupi do jeito que todo mundo serve. Ó, um pouquinho de farinha de mandioca. Que assim ele fica mais firme. Pego aqui o pato. Coxa sobre coxa. Deliciosa. Já monto aqui assim, ó. Aí. E vou colocar um pouquinho desse molho por cima, para dar um sabor mais que gostoso. Gente, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um Bande Gourmet. Amanhã é o dia do Bande Gourmet ao vivo, né? Ainda mais gostoso. Olha que imagem linda. Esse tucupi, amor, bom demais. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.